Emia Leni 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 Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Que sou mame ou, que me mame ou Oh, sa fume que Oh mame ou, que sou de lê mame ou Que dia lê da bom mene O sa mame ou, o sa mame ou, o do sa mame Que dia lê que o amém O sa mame ou, o sa mame ou, o do sa mame Que dia lê da bom mene O sa mame, o sa mame ou, o do sa mame O sa mame ou, 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 o Amém 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 Amém